Blogueirinha com cara do fado Eu tenho um desejo, namora comigo Patrici é parceira de marcas Dá-me só teu beijo, eu sou bom menino Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Eu só espero que esses likes Não subam a cabeça Boots e Nights, não subam a cabeça Tantas viagens Fotos, paisagens Que sejam diferente Sempre diferente Do jeito que me acolha Tantos gajos queiram teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Assustados vão falar contigo Mas eu te adivinço a fada 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 Tira snapchat e eu vou te encontrar Eu só espero que esses likes, ei Não te banca a peça Gucci's e nikes, ei Não te banca a peça Tantas viagens Fotos, paisagens Que sejam diferentes Sempre diferentes Do jeito que eu me coloco Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Ela vai chateada bem safada Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum, bumbum Tantos gajos querem o teu corpinho Mas eu quero ser o teu marido Mas eu quero ser o teu marido Assustados vão falar contigo Pra depois montar nos seus amigos Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Vai chateada bem safada yanire está todo marido regares tão trago communities Because I know that you will burn Assassins Br sapán Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Mexe o bumbum dela, mexe o bumbum dela Mexe o tail mid i Safada Por vezes ela exige como se não soubesse amar Tringam muitos sentimentos e depois vão jogar no mar Ela se vitemiza, mas me traumatiza Sua barba e como vês não perdi nada